E a partir de hoje, quem está com pagamentos em atraso nas contas de água e esgoto em Rio Preto poderá eliminar a dívida por meio do PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado. O programa dá desconto de até 100% nos juros e multas de contas já vencidas, mesmo aquelas que já estejam na Justiça. A adesão ao programa pode ser feita até o dia 31 de agosto. Para o desconto de 100%, é possível fazer o parcelamento em até duas vezes. Para parcelar em cinco vezes, o desconto é de 70%. A parcela mínima é de R$ 100. Para aderir ao programa, o interessado pode acessar o site semai.riopreto.sp.gov.br ou ir a um dos postos de atendimento, no Poupa Tempo ou na Prefeitura Regional Norte.